Vou fazer uma breve revisão do que aprendemos no último vídeo. No último vídeo estivemos a analisar o escoamento de um fluido neste tubo, que tem uma forma um pouco estranha, e o modo da velocidade do fluido a entrar é igual a V1. A pressão do fluido na extremidade do lado esquerdo do tubo é P1 e a área da secção reta do tubo à entrada é A1. Do lado direito temos as mesmas variáveis, mas com índice 2, no ponto onde o fluido sai do tubo. O que deduzimos no último vídeo foi que, pela lei da conservação de energia, os joules, a energia neste ponto do sistema, ou o que está a entrar no sistema, tem que ser igual à energia que está a sair do sistema. Usámos esta informação para construir esta equação, que é grande, mas não é complicada. Mostrámos que o trabalho fornecido ao sistema é igual à pressão exercida à entrada do tubo vezes a massa do volume de fluido deslocado após o intervalo de tempo, dividido pela densidade mássica do fluido. A energia potencial é igual a MGH1, onde M é a massa do fluido incluído neste volume, neste cilindro. Então, diria que estamos a calcular quanto trabalho foi fornecido ao sistema após um determinado intervalo de tempo T. Seria esta a maneira que eu expunho o assunto, quanto a energia estava no sistema durante um intervalo de tempo T. A energia cinética durante esse período de tempo seria igual à massa deste volume de fluido vezes o módulo da velocidade ao quadrado, dividido por 2. Esta soma tem de ser igual à energia que sai do sistema. Isto é o trabalho que sai do sistema, a quantidade de trabalho que este cilindro de líquida C poderia produzir neste lado de saída do tubo. O volume deste líquido à saída é igual ao volume do cilindro de entrada, V1, lembrem-se disso. Durante o intervalo de tempo T, qualquer que seja o volume de líquido deste cilindro vai ser igual ao volume de cilindro de líquido que sai do tubo, no mesmo intervalo de tempo. O cilindro de água à saída vai ser mais comprido, mas o seu volume e a sua massa são iguais. O trabalho que este cilindro de líquido poderia produzir durante o mesmo período de tempo é igual à pressão exercida pelo fluido na saída vezes a massa desta coluna, dividido pela densidade, que é igual nos dois lados. Este cilindro na saída tem mais energia potencial, encontra-se a uma altura H2, que eu estou a assumir é mais elevada que a altura H1. Esta energia cinética é igual à massa deste cilindro de fluido vezes o módulo da velocidade de saída ao quadrado, dividido por 2. Isto é energia potencial de saída e isto é energia cinética de saída. Estas duas pressões igualam-se. E esta igualdade é a equação de Bernoulli. Vamos agora ver se conseguimos simplificar de maneira a que não seja preciso utilizar variáveis que nos sejam desconhecidas. Podemos ver que existe um m de massa nos dois lados, por isso vou livrar-me dele. Dividindo-se ambos os lados da equação por m, obtém-se isto. Não gosto desta densidade neste denominador, por isso vou multiplicar ambos os lados da equação pela densidade. O que nos resta é, vou utilizar o cor-de-rosa para escrever isto, ora, P1, a pressão à entrada, mais, estamos a multiplicar tudo isto por Rho, esta densidade máxima. Temos a pressão à entrada P1, mais RhoGH1, a altura do tubo neste ponto, mais RhoV1 ao quadrado sobre 2. Esta expressão é igual a, multiplicamos os dois lados por Rho, por isso obtemos a pressão à saída P2, mais a massa volúmica, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura à saída, mais Rho, vezes o módulo da velocidade de saída ao quadrado, sobre 2. Isto é a equação de Bernoulli, e fornece todo o tipo de, eu diria que tem repercussões bastante interessantes, fantásticas mesmo. Por exemplo, diz-nos que, bom, vamos assumir que a altura se mantém constante, por isso podemos ignorar estes dois termos do meio. Se a altura é constante, e esta velocidade é maior, então como este termo todo é constante, a pressão será menor. Pensem nisto, se a altura é constante, isto não muda, mas se isto aumentar, se esta velocidade aumentar, a pressão tem de diminuir. Da mesma forma, se a pressão aumentar, então a velocidade vai diminuir. Esta forma pode parecer pouco intuitiva, mas a primeira faz muito sentido. Quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Uma consequência desta relação é os aviões conseguirem voar, e mais tarde vamos falar melhor sobre isso. Vamos agora ver se conseguimos usar a equação de Bernoulli para fazer algo útil. Reparem, deve memorizar a equação, pois não é muito difícil de memorizar. Temos a pressão, o termo da energia potencial, com a densidade em vez de massa, e o termo da energia cinética, que representa a energia cinética por unidade de volume, e em vez de massa, aparece a densidade. Vamos então agora resolver um problema. Não vou apagar a equação aqui em baixo, pois provavelmente ainda não a memorizaram, mas vou apagar tudo o resto. Não era assim que eu queria apagar? Ah, era assim. Imaginemos que temos aqui um copo. Vou desenhar um copo. Assim está muito escuro, vou usar roxo. Este copo tem uma tampa e contém um fluido vermelho. Ainda não tínhamos usado fluidos vermelhos. Vou só... Oh, não era isto que eu queria fazer. Não há ar nesta parte do copo, está em vácuo. Vamos considerar que é H metros abaixo da superfície do fluido. Tudo isto é fluido. Faço aqui um furo e o fluido começa a sair. A questão que coloque é a seguinte. Qual é o modo da velocidade deste fluido quando sai do furo em função desta altura H? Vou dar mais alguma informação. Vamos supor que este furo é muito pequeno e a sua área é igual a A2. A área da superfície do fluido é igual a A1. O furo é tão pequeno que a sua área A2 é igual a uma milésima da área da superfície do fluido, A1. O furo é então muito pequeno em relação à área da superfície do fluido. Com estes dados, vamos ver o que conseguimos saber sobre a velocidade de saída do fluido. A equação de Bernoulli diz-nos que a pressão inicial mais a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial é igual à pressão final, etc, etc, etc. Qual é a pressão inicial? A pressão inicial, a pressão neste ponto, não existe ar ou fluido nesta zona, por isso a pressão neste ponto é igual a zero. A pressão é zero. Qual é a altura inicial? Vamos considerar que o furo está à altura zero. E por isso vamos simplificar e vamos definir que a altura da superfície do fluido H1 é igual a simplesmente H. Se a altura aqui for zero, então aqui é H. Qual é a velocidade inicial? Sabemos, pela equação da continuidade, que o módulo da velocidade inicial vezes a área inicial é igual ao módulo da velocidade final vezes a área final. Também sabemos que a área final é igual à área inicial sobre 1.000. Isto é a área 2. Logo, o módulo da velocidade inicial vezes a área inicial é igual ao módulo da velocidade final vezes 1 milésima da área 1. Dividindo-nos os lados da equação por A1, ficamos a saber que o módulo da velocidade inicial é igual a V2 sobre 1.000. Estas são as três variáveis a utilizar no lado esquerdo da equação de Bernoulli. Quais são as variáveis do lado direito da equação? O que é P2? Qual é a pressão neste ponto? Já não tenho tempo. Continuo no próximo vídeo.